Um grande apóstolo do Brasil, o bem-aventurado José de Anchieta, partiu em missão quando tinha apenas 19 anos. Sabem qual é o melhor instrumento para evangelizar os jovens? Outro jovem! Este é o caminho a ser recorrido por vocês. Aplausos Sin medo, pode que alguno pense, não tenho nenhuma preparação especial, como posso ir a anunciar o evangelho? Querido amigo, Não tenham medo. Quando vamos a anunciar a Cristo, é o mesmo que vai por delante e nos guia. Al enviar a seus discípulos em missão, a prometido, eu estou com vocês todos os dias. E isto é verdade também para nós. Jesus não nos deixa solos. Nunca deixa solos a ninguém. Nos acompanha sempre. Ademais, Jesus não disse, andá, Sino vayan. Somos enviados juntos. Queridos jovens, Sientan a companhia de toda a iglesia, E também a comunión dos santos em esta missão. Quando juntos fazemos frente aos desafios, Então somos fortes. Descubrimos recursos que pensávamos que não tínhamos. Jesus não chamou aos apóstolos para que vivam aislados. Ele nos chamou a formar um grupo, uma comunidade. Quisera dirigirme também a vocês, queridos sacerdotes, que celebram comigo esta Eucaristia. E é bonito compartilhar esta experiência de fé. Seguro que os há rejuvenescido a todos. Seguro. 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 Seguro.